Olá a todos, nós somos da equipe de odontologia hospitalar do Hospital Universitário, professora Aira, doutora Maria e eu sou a professora Liliane e vamos nesse vídeo conversar um pouco com vocês sobre as máscaras de proteção a serem usadas durante os procedimentos odontológicos, especialmente os que geram aerossol, conhecidas como face shield ou máscaras faciais. Bom, existem relatos na literatura da utilização de máscaras como essa em 1903 e sem dúvida no final da década de 80, início da década de 90, com a explosão da infecção pelo HIV no mundo, essas máscaras voltaram a ser utilizadas de uma maneira bastante importante como EPIs, equipamentos de proteção individual. No momento atual em que vivemos a pandemia do coronavírus, esses equipamentos retornam como importante auxiliar para a proteção do profissional, seja ele médico, enfermeiro, farmacêutico, profissional que trabalha em laboratório, que está trabalhando com a parte de vírus em laboratório, dentistas, ou seja, todos os profissionais que têm contato com aerossóis criados ou ou rotículas de saliva ou fluidos como sangue que possam ser eliminados os pacientes infectados. Então, esse é considerado um equipamento de proteção individual, uma EPI. Quero fazer algum comentário, professora Aila? Nós sabemos que apesar de toda essa pandemia, não pode ficar muito atendimento odontológico sem serem realizados. Tem pacientes que vão ter traumas dentárias, vão ter infecções, necessidade de drenagem de excesso, muitas vezes até uma abertura por par. Alguns procedimentos são inadiáveis em pacientes com doenças sistêmicas que vão receber, por exemplo, transplante de óleo. Então, é inevitável atender em alguns momentos e aqui no hospital a gente faz esse tipo de atendimento. Então, a gente vai demonstrar aqui com a doutora Mariá a colocação da máscara, já que isso aí vai nos proteger, eles eram só isso produzido nesse atendimento. Bom, a doutora Mariá vai explicar para vocês qual seria então a sequência, em que momento o festivo e o protetor facial entrariam na composição de todos os EPIs necessários para o atendimento. Nesse momento eu já lavei as mãos, já coloquei meu avental de proteção, já coloquei a máscara com o filtro adequado e já coloquei o óculos. Então, eu vou fazer a colocação da máscara facial e por último vou colocar o gorro, para o gorro proteger a estrutura de elástico da máscara facial, que vai ser mais difícil de higienizar com desinfetante de superfície do que a parte plástica. É importante a gente observar que existem vários modelos desses circulando. Este aqui, por exemplo, é um modelo que foi doado ao Hospital Universitário, que nós estamos usando como rotina. Ele consta de um suporte que vai acoplar a cabeça, consta de um visor de acetato, as espessuras desses visores de acetato são diferentes e consta com uma tira elástica para melhor adaptação à cabeça, porque as pessoas têm tamanhos de cabeça diferentes, então isso aqui tem que ficar muito bem fixado. É importante salientar, então, que este é um dispositivo que foi pré-fabricado, foi doado para o Hospital Universitário e existem alguns similares, obviamente, no mercado sendo vendidos. Existem outras opções mais econômicas e que podem ajudar num momento tão importante quanto este, principalmente esses feitos de fabricação caseira com folhas tipo transparências. Transparências, para quem é muito mais novo do que eu, são aqueles dispositivos que a gente usava para dar aula, para fazer desenhos e projetar informações. Elas ainda são vendidas com outras finalidades no mercado, nas papelarias. E essa folha de transparência, então, ela pode ser acoplada a uma tira de EVA e fixada através de um dispositivo de velcro. Então, o objetivo disso é justamente fazer a fixação na cabeça. Uma coisa que nós temos observado é que a espessura dessas folhas de acetato é bastante interessante para o uso profissional odontológico. Por quê? Porque essas folhas de acetato são bastante finas, Então, elas facilitam a visualização do campo operatório, certo? Então, a doutora Maria vai posicionar agora na cabeça a viseira, lembrando, então, com os outros EPIs praticamente todos colocados, e por cima a toca. A toca tem a finalidade de ser colocada por cima para evitar que alguma gotícula entre nessa parte superior. Isso, mas pode colocar também. Uma outra maneira de utilizar, que está sendo preconizada, é esta. Quando se acredita que o aerossol gerado é realmente bastante importante. Observe, então, que cobre toda a região de face, cobre o óculos de proteção, cobre a máscara adequada, que é a N95 ou a PFF2, e cobre também essa região cervical, que geralmente fica descoberto, porque o avental não cobre essa região. Se a Maria ficar um pouquinho de lado, por favor, observe que ela envolve bem, ela protege bem essa questão lateral, ou seja, gotículas, partículas ou secreções do paciente dificilmente alcançariam o rosto do profissional. Certo? É importante lembrar que no atendimento sempre é bom fazer em dupla, porque daí a aspiração concomitante com isso ajuda a estar aspirando, uma aspiração potente, por exemplo, com um lavabo, se for possível, melhor ainda, ajuda a fazer a aspiração desses aerossóis também. Então, seria importante sempre trabalhar em dupla. Uma outra vantagem desses dispositivos que são pré-fabricados, comercializados, é que eles permitem uma maior distância entre o óculos de proteção e a viseira propriamente dito. Ao passo que esses dispositivos que são realizados de fabricação caseira, que são importantes, porém, são fabricados de uma maneira mais simples, eles podem não dar toda a altura suficiente para a colocação, por exemplo, no meu caso, de óculos de grau, mais óculos de proteção e mais a viseira. Mas nós estamos num momento em que nós temos que ter soluções alternativas e essas viseiras, elas realmente são bastante importantes. Então, eu acho que a pandemia do coronavírus, ela veio resgatar um dispositivo de proteção que nós, principalmente na odontologia, havíamos um pouco esquecido. e que ele realmente tem o seu papel. Era isso. Agradeço e estamos à disposição, sempre que necessário, para algum esclarecimento. Obrigada. Obrigada.